Caralho! Me joga! Essa é a minha terra de canela, hein? Essa é a minha terra de canela, é a minha terra. A minha terra de canela, é a minha terra de canela. Já que você é a de canela, que você é a da manhã. Filhote e julhinha, entra o burrito, eu já estou com a sua nova, vai me subir esse bar. Andra o burrito de barra. Alô, aí? Pera aí que eu vou te segurar o primeiro. Alô? aí, Viva. Cardenova Oi? Ah, Peraí, o que b intocadarrão! E vamos lá, ver aí? Eu caju, amei. Calman! o 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